Buenos dias Valente, como estás? Ei Valente, o Valente é terrível, a gente coloca na vasilha, ele não come, aí a gente esparrava um pouquinho no chão, aí ele come, acostumou, mas ainda é melhor, porque ele nunca tinha acostumado a comer ração, uns três meses para cá ele começou a comer ração, só vivia andando pelos bares, comendo o resto de comida e procurando comida no lixo, agora ele aprendeu a comer, aprendeu a comer só no chão, tem síndrome de pobreza, né? Ne Valente, a mistura que é uma ração mais saborosa, com uma ração de filhote para uma ração de adulto, aí ele vai e começa a comer a ração que deve comer, Ne Valente.